Amanhã, 31 de outubro, é comemorado o Halloween, dia das bruxas. Zanviana nos mostra dicas de maquiagens para quem quer aproveitar a data, é claro, de uma forma bem criativa. Estas imagens são da festa de Halloween Rock da House, quando eu fui maquiado pelo make-up artist Denis Coulter. Esta outra maquiagem, também feita pelo Denis, foi ganhadora de prêmio. Este ano, a festa das bruxas, mais conhecida como Halloween, e que acontece no dia 31 de outubro, em todo o mundo, está comprometida por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas muita gente que gosta de se fantasiar, está fazendo altas maquiagens e se divertindo nas redes sociais. Nós vamos mostrar como é que faz uma maquiagem artística para Halloween. Para isso, eu conto com a ajuda preciosa da jovem maquiadora Ana Nicole, que vai mostrar uma maquiagem artística na outra Ana, que é a Ana Mello, que é digital influencer. Finalizei aqui o esboço do desenho, fiz com o delineador. Agora eu vou preencher esse desenho com uma tinta preta, ela é específica para maquiagem artística. Mas você pode preencher também com o próprio delineador. Tchan tchan, o final. Vamos ver o antes da Ana e confrontar com o agora. Ana, o que você achou do resultado? Perfeito. Talentosíssima. Sou fã de carteirinha. Essa é a nossa proposta de Halloween, de maquiagem para Halloween. Desejar um bom Halloween para você, que de alguma forma vai brincar. Tem gente que gosta, tem gente que se maquia, se fantasia e se diverte. E a diversão é que vale a pena. Para quem gosta, é realmente uma boa pedida. Tem gente que gosta... Tchan 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 tchan. Obrigado.